Filma, tá gravando A sentada que deu no buraco lá Vamos ver se sai, vamos ver se sai Tem muito volante pra ele Mantenha o trilho, tá abrindo cada vez um trilho por um lado Vamos pra trás até abrir o caminho Vai, ó De boa Vai ter que vir pra lá, véi Senão tu vai pegar teu para-choque aqui Volta e tenta subir pra... isso Isso, pra cá agora Vai cavar Se vencer esse degrau tu sobe, mas vai cavar, tá mole Consegue ir mais pra lá um pouco pelo mato? Cara, ele tinha que conseguir aqui, ó Ele tem que vir por fora ali Tem que vir um pneu aqui e outro ali Mas só que vai escorregar pra cá de novo Alinha, alinha, alinha pra não cair no buraco Isso, vai Vamos lá, Michel, agora passa devagar também, ó Pronto, não vai, não? Eu não devia ir para a direita. Aqui, né? Aqui, olha. É, a gente veio daqui. Pode vir com o embalo. Vai, vai. A gente está atrás. Vai. Pode vir, pode vir, pode vir. Aí. Acho que a bola não está. Aqui. Já está de pau. Pegou bonito. Não foi não. Tem que jogar um pouquinho para cá na hora que você estiver subindo. Porque aí a roda é a direita. Segue o desmatamento, olha. Solta devagarinho. Aqui você segura. Não trava de vez, não. Vai deixando descer. Isso. Para cá, para cá. Aí. Aí vai firmar já. Olha só. Tem queillar. Tem que ir embora. Eita, é isso. Pra lama mais grossa? Não, nem tá grossa aí, não. Tá bom. Tá bom. Ae sim, ó. Devagar também, ó. Ô, Franco, você não vai, não? Tchau. Tchau.